. Já estão abertas as inscrições para o novo concurso público da Prefeitura de São Vicente. A data limite é 18 de dezembro. Ao todo, são 51 vagas disponíveis, e os salários podem chegar a R$ 2.000. Depois de preencher todos os dados solicitados no formulário de cadastro e barra ou inscrição, o candidato deverá clicar em gerar boleto, imprimir e pagar até a data de vencimento impressa no documento. As oportunidades são para maiores de 18 anos até 75 anos incompletos. Os cargos contemplam os níveis fundamental, completo e incompleto, médio, completo, incompleto e concurso, e superior completo. As provas serão no dia 19 de janeiro de 2020, um domingo. Segundo a Prefeitura, o site concentra todas as informações necessárias ao candidato, como quantidade de vagas, requisitos mínimos, remuneração, benefícios, carga horária e todas as etapas. A organização é do Instituto de Gestão de Cidades, IGEX, e o concurso terá validade de dois anos, a contar da data de homologação de cada cargo. Confira as vagas, ensino fundamental e incompleto motorista, motorista-socorrista e oficial de manutenção de áreas verdes. Ensino fundamental completo agente de saúde pública, auxiliar administrativo, eletricista e guarda civil municipal segunda classe. Ensino médio incompleto almoxarife. Ensino médio completo agente da Autoridade de Trânsito, assistente administrativo, mestre de manutenção de áreas verdes, técnico de compras, técnico de recursos humanos, tradutor e intérprete da linguagem de sinais. Ensino médio completo concurso auxiliar de enfermagem, auxiliar em saúde bucal, desenhista, técnico de contabilidade, técnico de tesouraria, técnico de enfermagem, técnico de farmácia, técnico de meio ambiente, técnico de radiologia, técnico de turismo, topógrafo. Ensino superior completo administrador de turismo, analista de sistemas, arquiteto, assistente social, bibliotecário, biólogo, dentista, 40H-S, dentista cirurgião bucomaxilofacial, 24H-S, enfermeiro, enfermeiro, programa Saúde da Família, PSF, enfermeiro com especialidade em APH, enfermeiro. Neonatologista, enfermeiro obstetra, engenheiro agrônomo, engenheiro ambiental, engenheiro civil, farmacêutico, fiscal de obras, fiscal de tributos, fisioterapeuta, geólogo, nutricionista, pedagogo, procurador municipal, psicólogo, técnico legislativo, terapeuta ocupacional, tesoureiro, turismólogo. Ensino superior completo professores Professora adjunto de educação básica segunda, inglês, professora adjunto de educação básica segunda. Língua portuguesa e professora adjunto de educação básica segunda, matemática. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.